A paixão de um são-carlense pelo cinema se tornou uma história que vale a pena ser lembrada e é isso que mostra o filme Delírios de um Cinemaníaco, que ainda em fase de produção ganhou o prêmio Longevidade do Bradesco Seguros. O prêmio incentiva a disseminação e divulgação de histórias sobre longevidade, valorizando a troca de experiências entre gerações. O filme retrata a biografia de José de Oliveira, cineasta amador e artista plástico da cidade de São Carlos, mais conhecido como Zé Pintor. O longa-metragem foi dirigido por Felipe Barquete e produzido pela estudante de imagem e som do Alphyscar, Mariana Martins. Ele é um projeto que tem como foco principal o longa-metragem, que é um filme que a gente vai concluir provavelmente no meio do ano que vem, vai ser lançado no meio do ano que vem, mas ele envolve ações mais amplas que estão ligadas à recuperação e à constituição de um acervo virtual da obra do José de Oliveira e à produção de outros subprodutos que esse projeto pode gerar, pela quantidade de material e as possibilidades que hoje a gente tem em mãos para poder ampliar as ações do projeto. Pela primeira vez houve uma premiação de histórias de vida, também de trabalhos acadêmicos e jornalísticos. A gente entrou então para competir na categoria de histórias de vida, escrevemos um texto sobre o projeto, que acabou sendo avaliado e premiado com o primeiro lugar. Aos 80 anos, Zé Pintor escreveu um roteiro para contar a história de sua vida e entrou no grupo dos jovens cineastas para realizar mais esse sonho. Foi muito interessante, foi uma surpresa, mas ainda depois que eu vi que eles ganharam o prêmio, fiquei feliz por eles, fiquei muito orgulhoso da equipe e também por ser uma ideia criada pelo Bradesco Seguros. Tudo começou que eu peguei um emprego de varrer ao cinema, Cine São José. E foi assim, eu vi o pintor pintando as placas do cinema e eu comecei a gostar de pintar letras. Foi um pouco difícil porque eu aprendi sozinho. Depois eu comecei a gostar dos filmes e depois eu pensei, puxa, seria divertido fazer um filme como esse. Mas como é que serve? Isso pode ser feito. Eu descobri que tinha câmera. Eu era menino, tinha 12 anos apenas. Tinha que ter a câmera de uma porção de coisa. e era tudo feito em sequências, em pedaços. E eu fui gostando. Com o tempo eu pus em prática.